Por estar aqui conosco, curtindo esse momento sonoro, de amor sonoro. Então, eu acredito que nada que na vida é por acaso, tudo tem uma razão de ser, e que tudo no mundo, assim como o pai, como a criação dele, é amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Quero ver que olhemos, porque matamos nas erras sem fim. Que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero ver que a vida continua sempre a existir. Que todos os que se foram, vivem felizes perto de nós. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Tudo na vida é amor, nada existe que não seja amor. Vão dar a nossa luz Amor 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 Amor